Olá, estamos ao vivo, vamos voltar. Voltou. Boa noite, pessoal, tudo bem? Já chegaram aqui dando corações, fico muito feliz, aceito. De bom grado, corações. Boa noite a todos, deixa eu cumprimentar aqui vocês. Temos a Ju Santos, a Malu, a Carlani. Tô tentando enxergar, gente, que eu deixei meu óculos no carro. Tá terrível hoje. A Fernanda, que é a minha aluna, o Abner Augusto, a Malu, Jeff. Então, sejam bem-vindos a essa live. Toda quarta-feira é dia de live, né? Na nossa programação aqui. Espero que vocês estejam gostando das lives. Semana passada só que não teve, porque eu tive um compromisso na quarta-feira. Bom, primeira coisa, coloquem aqui no chat pra mim, pra eu saber um pouquinho de vocês, saber o que vocês fazem, porque aí eu posso direcionar mais o conteúdo que a gente vai ver hoje. E hoje eu vou falar de uma pergunta que tem chegado muito aqui, né? Até porque a gente tá numa fase de fechar o ano, recomeçar o ano. E a essa altura, todo mundo já começou a falar de planejamento. Se você não está pensando no seu planejamento aí, em várias áreas da vida, você já está atrasado. E como o que eu ajudo mais vocês aqui no meu perfil é com a questão de posicionamento nas mídias sociais? Então, eu vou falar de planejamento de mídias sociais, certo? Vou dar uma ajudinha com isso aqui. Então, deixa eu ver aqui primeiro um pouquinho das profissões de vocês, tá? Deixa eu ver aqui quem a gente tem aqui. Temos personal organizers, que são muitas no Instagram atualmente, fisioterapeuta. Quem mais? Psicóloga clínica e organizacional. Se vocês responderem, eu vou ficar feliz. Advogada. Boa noite, Carol. Boa noite, Mari. Minha aluna também. Temos uma coach aqui. Boa noite, Elane. Temos uma confeiteira. Então, temos um público aqui de profissionais até bem variadinho hoje, né? Assessoria de marketing. Mas acredito que a maioria aqui trabalhe por conta própria, né? Seja seu próprio chefe. Então, temos autônomos e profissionais liberais aqui em sua maioria, né? Quem não for me fala. E vão colocando aqui, gente. Vão colocando aqui. O pessoal tá chegando, ó. São oito e cinco. E a gente, ó. Temos uma administradora. E a gente já vai falando aqui. Fornecemos refeições para dietas e reeducação alimentar. Temos uma nutri. Exatamente. As nutri estão em peso também no Instagram. Eu fico me perguntando hoje quem não tá no Instagram, né? Até minha madrinha, minha mãe, todo mundo que já tem mais de 60 anos tá no Instagram. Teve uma migração gigante, gente. Essa é uma realidade, tá? E o... Só fazendo uma parte aqui, tá? Porque não é pra falar do Instagram. Mas o... Vocês viram aquela entrevista do Carlinhos Maia? Que é aquele comediante nordestino? Ele deu uma entrevista no Danilo Gentili, que é um programa que eu adoro. E o Danilo falou que... Tava falando com ele que ele foi classificado como o segundo Instagram mais visualizado do mundo. Só perdendo pra Kim Kardashian. Acreditem se quiserem, mas é um fato. E ele conta na entrevista que ele trouxe a massa toda do Brasil pra dentro do Instagram, né? Porque o Instagram era uma mídia social, até pouco tempo, um pouco mais jovem, um pouco mais elitizada, mas focada mesmo em profissionais, mais adulta. E agora, com a vinda dele, ele é um perfil muito, muito, muito acessado, visualizado, ele trouxe a galera dele toda do Facebook, que ele era forte lá. E é uma galera mesmo, uma massa muito gigantesca, até em classes sociais mais baixas. E isso também fez o Instagram, né? Crescer muito. O Instagram tá com mais de um bilhão de usuários, uma loucura. Ó, temos uma empresária aqui dizendo que é aluna da Raze no Insta, show de bola. Muitos alunos da Raze no Insta aqui. Então, o Instagram tá crescendo muito, vai continuar crescendo muito, é uma loucura. E isso nunca se viu na história, antes, uma curva, uma mídia social com uma tração tão grande, né? Que a gente chama, né? Com essa velocidade de crescimento de número de usuários e de frequência de uso, que é diferente das outras mídias sociais, né? Vocês podem ver pelo comportamento de vocês, quantas vezes por dia vocês acessam o Instagram. E aí é um desafio pra nós, que é o tema da nossa live, a gente ter um planejamento dentro da nossa rotina, do nosso tempo, pra tá presente nas mídias sociais. Uma dificuldade muito grande de presença, né? Todo mundo trabalha, todo mundo é mãe, todo mundo tem coisas pra fazer. Eu sou mãe de duas meninas, gente. Eu sou empreendedora, dependo do meu trabalho, pro meu sustento, né? Não tem salariozinho certinho caindo no final do mês. Eu tenho que dar conta de casa, eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha saúde, eu tenho que ter energia. Então, eu tenho que encaixar tudo isso. Então, eu não sou diferente de ninguém. O que eu precisei fazer foi me organizar e ter bastante conhecimento pra facilitar esse meu trabalho de mídia social. Conhecimento nas duas áreas. tanto a parte mesmo mais técnica, competências técnicas de aprender como funciona a mídia social, quais são os recursos, me desafiar um pouquinho pra estar sempre usando vídeos, lives, né? Pra não ficar só naquela coisa mais fácil, que é botar alguém pra postar, que isso faz muita diferença, diferencia a gente. e também adquirindo muito conhecimento sobre o meu público. Então, esse é o primeiro ponto de um planejamento de mídias sociais eficiente, como eu coloquei no tema da nossa live que eu queria falar pra vocês, tá? Eu sei que parece chover no molhado, mas 10 entre 10 alunas minhas que vêm pras minhas aulas, pros meus cursos, depois confessam e descobrem, concluem que o problema delas, por não ter resultados com os posts, com as mídias sociais, estava na falta de um conhecimento mais profundo de quem era o cliente delas, ideal, que elas queriam atrair, de estar com foco nessa pessoa, em vez de o foco estar em si, né? Então, isso que a gente fala muito de gerar valor, gerar valor, gerar valor, é a principal coisa pra um trabalho de mídia social deslanchar. Então, primeiro ponto, botei aqui alguns tópicos pra falar pra vocês, de um planejamento, um planejamento a gente começa sabendo pra quem a gente quer falar, né? Quem a gente quer atrair. Pra gente ser magnético, a gente precisa saber o que aquela pessoa que a gente quer puxar, que a gente quer atrair, tá precisando. O que que ela gosta. Então, o foco é nas necessidades e desejos do outro. Tire o foco de você. Por mais tentador que seja fotografar tudo que tá acontecendo na sua vida, o selfie o tempo inteiro, né? Ou, sei lá, o cachorro, o periquito, o papagaio, a comida o tempo todo e tirar mil fotos de todas as festinhas e tal. Isso é uma coisa de bastidores que é legal, faz parte, né? Tem que tá compondo o nosso mix de conteúdos, mas isso não é dar o foco no que a outra pessoa está precisando. A pessoa até vai gostar de ver isso, mas se você estiver fazendo a sua parte pra gerar reciprocidade nela. Então, muita gente pergunta pra mim assim, por que que eu peço pras pessoas comentarem, dizerem, curte aí, comenta aí, me dá um feedback, o que que você acha? E as pessoas ficam caladas. Eu falei, porque você tá perguntando antes de ser relevante pra elas. Se elas não estão respondendo, é porque primeiro você tem que ser relevante pra gerar essa reciprocidade e pra que elas queiram responder pra você. Então, o planejamento começa em você saber com quem você tá falando. O segundo ponto de um planejamento eficiente, já vou chegar no operacional, tá gente? Porque assim, não adianta falar de operacional e vocês estarem cometendo o maior erro de todos. Que é não dar foco naquela pessoa que vocês estão querendo ajudar nas mídias sociais, tá? Então, a outra coisa que vocês têm que considerar num planejamento de mídias sociais é o seu momento e o seu objetivo principal para aquele momento. Então, quais são os seus objetivos com o trabalho de mídia social? Tudo, tudo na vida tem que ser objetivo. Tem que ter objetivo por trás. Se não é perda de tempo, se não é perda de energia. Então, não é... Claro que você vai ter os seus momentos de fazer coisas que você queira sem objetivo de nada, né? Você vai doar o seu tempo sem objetivo de nada. Mas eu tô falando de um trabalho profissional na mídia social que vocês estão me dizendo hoje que dá trabalho, que não tem tempo, que é difícil fazer. Então, isso tem que retornar. Isso tem que ter um objetivo. Muito claro em mente. Então, vamos lá. Alguns exemplos. Talvez você esteja começando. Então, o seu objetivo, acima de tudo, para quem tá começando, é ter um pouco de visibilidade e conhecer o seu público. Concorda? É um objetivo diferente de quem já tem um público, já conhece o público e agora tá num objetivo maior de vender. Vender, vender, né? Claro que no frigir dos ovos, o objetivo final sempre é ter mais clientes e vender. Em se tratando do que eu falo, tá gente? Que é estar aqui como uma presença profissional para que você alavanque o seu faturamento, seus negócios, tá? Não tô falando de coisas pessoais. Tô falando de objetivo profissional. Então, se você tá muito no começo, talvez todo o seu planejamento de posts, o que você vai falar, o seu conteúdo, tá muito mais focado em ter, ganhar um pouco de visibilidade. Ser visível no início. Muito antes, muito antes até de você começar a querer vender, né? Então, você não tem visibilidade nenhuma, você não faz nada. Você tá muito engatinhando, tá muito no começo, então você tem que colocar essa cara na rua. Seus posts vão ser mais direcionados para isso. E menos em produto, venda, oferta, porque você tá nesse momento, tá nessa fase, né? Um outro objetivo. Você pode estar querendo fazer testes de coisas. Então, ah, eu tô refazendo, fazendo um reposicionamento, um rebranding. Eu era uma coisa, agora eu sou outra. Meu trabalho tá mudando de cara, de figura, de foco. E eu preciso conhecer esse público novo que eu tô querendo trazer. Então, o seu foco na mídia social e, portanto, o seu planejamento tá muito mais voltado a fazer testes. E deixar o próprio público, o engajamento do público, te ajudar a entender o que que eles querem. Testando uma coisa muito diferente da outra. Testando vários tipos de posts, vários tipos de conteúdo. E talvez você esteja num ponto como eu, né? Que já não me preocupo tanto em ter uma agenda lotada, em atrair clientes. Porque eu já tô numa outra fase. Eu quero deslotar a minha agenda. E ficar cada vez mais bem posicionada, com mais autoridade no meu mercado. Pra que eu possa cobrar bem, muito bem, cada vez mais. Pelos trabalhos que eu faço. E posso escolher cada vez mais os clientes com quem eu trabalho. Mas tem gente que tá um passo atrás de mim, e é normal, que tá na vibe, na pilha de lotar agenda, lotar agenda, lotar agenda, né? Então, as pessoas têm momentos diferentes. Antes de começar a fazer um calendário de posts, um planejamento de mídias sociais, você tem que reconhecer qual é o seu momento atual. De acordo com a sua realidade. E aonde você vai dar foco? Planejamento sem objetivo. Não existe. Porque planejamento é justamente a soma de objetivo com estratégia. Só que pra ter estratégia, tem que ter objetivo antes. Estratégia é um caminho pra você chegar num objetivo, tá? Então, essa é uma coisa. Aí, já falei dessas duas coisas. Do seu momento, do público conhecer muito bem com quem você tá falando. E aí, você vai também decidir aí, decidir, assinar, se comprometer sagradamente. Qual vai ser a sua periodicidade? Qual vai ser o seu compromisso com as suas mídias sociais? Seu nível de compromisso. Não é começar e ver o que que vai dar pra eu fazer durante a semana. Não. Então, você vai colocar na agenda. Igual pessoas de alta performance fazem, né? Se não tá na agenda, é bullshit. Como já diria o meu grande coach lá, o Brandon Bouchard, que é a maior referência de alta performance. Se não tá na agenda, é bullshit. Você não vai fazer. Então, qual vai ser a sua periodicidade? Real? Possível? Uma vez por dia, você vai se comprometer em fazer três bons, bons publicações por semana. Quais vão ser esses dias? Segunda, quarta, sexta? Já define, né? Já define, já olha suas métricas, já olha os horários, já define quais vão ser os horários. Ah, então isso significa que na minha agenda, aos domingos, seis horas da tarde, eu vou tirar duas horinhas de seis às oito pra programar esses posts. E pra produzir, né? Produzir esse conteúdo, esse texto e tal. Então, isso é a próxima coisa. É entender dentro da sua rotina qual vai ser o seu compromisso. Sagrado. Sagrado. Porque você tá tratando isso aqui, eu entendo que você quer tratar, por isso que você tá aqui interessado nesse assunto, mídia social, como uma atividade chave do seu negócio. Assim como você tem que fazer as contas e pagar as contas no final do mês. E decidir se deu lucro ou não. E fazer o pagamento dos funcionários. E fazer as compras do supermercado. É uma atividade chave que você tem que começar a encarar dessa maneira. Então, eu por exemplo, eu tenho feito a minha programação semanal nos domingos. Tá funcionando pra mim. Não quer dizer que tem que funcionar pra você. Mas é um dia que pra mim é um dia... Eu prefiro curtir o sábado. Livremente. Fazer muitas coisas. Tomar cerveja. Tomar vinho. Fazer o que tem que fazer. Sábado de manhã geralmente tem muita coisa ainda. De filho, de casa, de não sei o que. E domingo é um dia mais tranquilo pra mim. E eu já gosto. Eu me sinto aliviada. Me faz bem começar a semana com todos os meus posts da semana definidos num doc. Né? Então, eu abro um doc no meu drive. E aí você pode escolher o que você quiser. É... Pasta na Dropbox. Pasta no drive. É... Um painel que você abre no seu trelo. Né? Que eu também recomendo usar o trelo lá no meu curso. Inclusive, eu mostro isso quem é aluna que sabe exatamente como que eu monto um calendário editorial no trelo. Mostro passo a passo. E no dia a dia eu misturo trelo com o doc. E aí no doc eu paro e vou escrever. Também tem que ser uma coisa que não é assim. Eu posto uma foto e eu não sei o que eu vou escrever. Né? E eu decido na hora. Não. Então, ela tem que estar toda alinhavada com os outros posts da semana. Então, eu vou dar um exemplo. Tem que ter uma linha editorial, né? Ou linha editorial, calendário de conteúdo. Cada pessoa chama de um jeito. E pra mim, o calendário de conteúdo, ele tem sempre alguns pilares. Que eu também explico bem direitinho lá no Arraso e no Insta. E eu tô falando aqui por alto pra vocês. Lá eu mostro a tela. Né? Mas tô falando aqui pra vocês assim, praticamente como eu tô explicando lá. Com a diferença que eu não tô mostrando a tela. Então, o que você faz dentro da sua atividade? Como eu. Eu sou uma consultora de marketing. Tem que ter conteúdo de marketing. Mas também tem muito conteúdo pra atrair empreendedores. Que é o meu público-alvo. Empreendedoras, principalmente. 90% do meu público. Então, eu trabalho muito também com coisas que são motivacionais. Porém, um motivacional específico. Não é qualquer motivacional. Eu tenho uma linha. Eu tenho uma linha de posicionamento. É só o motivacional que desperta esse sentimento. Então, a minha escolha de frases. A minha escolha de, por exemplo, grandes celebridades. Grandes nomes do empreendedorismo. O que eles falaram. O que eles disseram. Qual foi o legado que eles deixaram. Que tipo de lições eles deixaram. Os livros deles. Tudo isso. Eu tenho que fazer uma curadoria. Eu tenho que fazer uma pesquisa. E eu vou separando. Eu vou separando as coisas que fazem sentido. Pra minha linha editorial. Pro posicionamento de imagem que eu construo. E que eu sei que é magnético o suficiente. Para atrair as pessoas do meu perfil. Do perfil da minha persona. Então, nessa linha editorial. Também não posso ficar só na motivação. Porque a motivação é muito viral. Ela engaja muito. As pessoas adoram. Então, ela geralmente gera mais engajamento. Mas eu preciso vender também. Então, eu tenho produtos. Então, isso faz parte da minha linha editorial. Porque eu também tenho que mesclar os meus produtos. E dar ciência para as pessoas do meu público. Até porque elas perguntam. Elas querem saber. O que eu tenho para oferecer. Que tipo de trabalho. Que tipo de serviço. Eu recebo essa mensagem o tempo todo no meu direct. Então, isso tem que estar na minha linha editorial. Porque eu. As pessoas, inclusive, demandam isso. Como funciona o seu trabalho. Eu recebo essa pergunta direta. Como são os seus cursos? Para que serve cada curso? Então, eu já tenho que ter essas coisas. Apesar delas darem muito menos curtidas. Menos comentários. Menos engajamento. Então, isso tudo tem que estar mesclado. Então, tem os produtos. Eu tenho coisas que eu falo dos sentimentos da minha persona. Que eu conheço muito bem. Converso com elas. Interajo com elas muito. Então, às vezes, eu posto uma foto minha. Eu escolho uma foto minha. E se vocês olharem lá, vem textão. Tem textão embaixo. Falando o quê? Dos sentimentos dela. E eu tenho bastante retorno sobre essas coisas. Então, essa é uma outra coisa. As frases que eu já falei. Aí, tem coisas pontuais, né? Então, vamos supor. Dentro de um calendário anual, você, dentro da sua área, já pode mapear. Ah, o dia do empreendedor. É uma coisa que faz sentido dentro do meu nicho. E ter isso mapeado e pensar. O que eu posso fazer antecipadamente para o dia do empreendedor? Dia do cliente. Ah, o que eu vou fazer? Como eu fiz agora. Fiz sorteio. Fiz um monte de coisa. Daily, áudios. Fiz um monte de... Uma movimentação, né? Então, você tem que mapear isso antecipadamente no seu planejamento de mídias sociais. Primavera agora começou. Então, você pode fazer dentro do seu nicho aí uma brincadeira com uma linguagem adequada ao tipo de atividade, de público com quem você fala. Então, são coisas pontuais que também entram. Sorteio é outra coisa. Perguntas é uma outra coisa. Se vocês olharem, eu fiz hoje um post perguntando para vocês quais são os itens, as dores de vocês, que vocês têm mais dores hoje. Eu perguntei definição de metas, posicionamento, planejamento, combate à procrastinação, presença nas redes sociais. Vocês foram lá, ó. Já tem quase 100 comentários. Vocês foram me ajudando a fazer o meu planejamento de conteúdo. Então, dentro da minha linha editorial, tem aqueles dados, momentos que você tem que fazer perguntas para o público, né? Isso tudo eu estou falando mais até do planejamento de feed e não estou nem falando do stories. Porque a do stories é muito, muito, muito espontânea, mas mesmo no stories eu senti necessidade de ter um planejamento semanal para me ajudar. Então, na segunda, segunda mão na massa. Na terça, terça dica do Instagram. Na quarta é quarta da live. Hoje eu estou aqui. E quando eu me comprometo com vocês e divulgo que segunda é isso, terça, quarta é quarta da live, o que eu estou fazendo? Eu estou me ajudando a não procrastinar, né? Porque o comprometimento público, a gente sabe que é uma coisa que ajuda as pessoas a não adiarem as tarefas. Porque quando a gente não é fiscalizado por ninguém, quanto mais empreendedor que não é fiscalizado por ninguém, se você é seu próprio chefe, autônomo, profissional, liberal, você tem que criar os seus próprios gatilhos. E esses comprometimentos públicos com a nossa audiência, isso não deixa de ser um gatilho, né? Isso ajuda muito. Então, por exemplo, outra coisa legal é noticiar algo que está acontecendo na minha área. E que se as pessoas gostam desse, estão me seguindo porque eu falo disso, provavelmente vai interessar a elas também. Exemplo, ontem eu mostrei no Stories que os queridinhos lá que fundaram o Instagram estão saindo, né? Porque já tinham vendido para o Facebook há alguns anos atrás, mas continuavam na gestão. E agora estão indo para novos voos criativos. Então, isso é noticiar alguma coisa que é relacionada a marketing digital, a Instagram marketing, né? Então, vocês também podem noticiar coisas, né? Eu vejo nutricionistas fazendo trabalhos fantásticos de conteúdo, médicos, eu sigo vários médicos, adoro os posts de vocês, textão, com muita entrega de conteúdo. Você vê que é pelo outro, né? Você vê que o médico parou, o nutricionista parou ali para escrever aquela legenda com todo cuidado. Então, não é focada nele, é focada nas pessoas. E você vê quem faça isso bem e quem não faz isso bem. Então, isso é importante. Então, eu dei alguns exemplos, assim, né? Do que você pode fazer. E também você pode cruzar isso com dias da semana, como eu acabei de falar. Na segunda, fazer uma coisa mais legal para abrir a semana, né? E levantar mesmo o ânimo, a vibe das pessoas. E no final da semana, você também tem que conhecer um pouco suas métricas, né? Então, eu sei já o dia que minha audiência cai, né? Que o pessoal não está tão focado aqui no Instagram, que o pessoal já está fazendo outras coisas, o final de semana está começando e tal. Então, eu sei que cai. Então, não adianta eu vir com conteúdo mais pesado, né? Ficar promovendo produto numa sexta-feira. Então, eu sei, eu percebo, a gente precisa ter essa frequência e essa regularidade aqui, até para a gente ter oportunidade de conhecer a nossa audiência, de ter esse termômetro. Então, você vai com uma leveza maior e tal, tal, tal. Aí, final de semana, às vezes, eu não programo nada, porque eu quero deixar totalmente livre, né? Para receber mesmo, canalizar o que vai vir, o que eu vou postar. Aí, faço aquela coisa totalmente espontânea. Pego uma foto e falo alguma coisa aqui do coração, né? Que eu estou sentindo e que eu compartilho, que eu acredito que vai ser útil. Mas, tem final de semana que é mais planejadinho. Por quê? Esse final de semana, eu já sei que sexta, eu vou estar em BH, vou estar em trânsito para BH. Então, tudo bem. Mas, sábado, eu sei que eu vou estar num evento importante da minha área, no evento lá da Hotmart. Então, eu já deixei reservado, né? De acordo com a minha agenda, para eu fazer um post espontâneo no evento. Então, não precisei programar nada. Domingo, eu sei que eu vou estar num retiro. Então, também quero fazer uma foto de lá e tudo. Então, varia. Você tem que cruzar o seu planejamento com essas datas que existem, que são relevantes para a sua área. Com a sua linha editorial. Com fazer essas categorias de coisas que você precisa falar no seu conteúdo. Quantas vezes na semana você vai fazer? E o resto é compromisso. Um dia da semana, tirar X horas. Se você tem assistente ou não, então vai variar. O modelo de trabalho vai variar se você trabalha com assistente ou não. Então, eu só não recomendo delegar para assistente nenhum a produção em si, né? Do seu texto, do seu conteúdo. Você pode até produzir um texto e delegar. Você falou, olha, pro designer, eu quero que você faça um post para esse texto. Mas ele precisa de uma base, né? Ah, você pode até dizer, eu quero que esse post seja com minha foto, uma frase, mas com a minha foto. E esses outros aqui não precisa ser com a minha foto, né? Mas você tem que direcionar. Então, eu não recomendo que você delegue o seu conteúdo. Porque ninguém vai ter o pulso, nenhum freelancer, nenhuma pessoa vai ter o pulso do cliente como você tem. A menos que você já tenha uma pessoa que você treine, que você desenvolva, que vá trabalhando com você. E que aí sim, ela vai pegar exatamente o que a gente chama de tom de voz. O seu tom de voz, né? E aí, quando eu falo tom de voz mesmo, mesmo que seja escrito, né? É da sua marca pessoal. E da maneira como você se expressa. E como você fala. E aí, começa a ficar muito mais fácil quando você tem uma pessoa trabalhando colada aí. Tá bom? Então, eu acho que eu dei bastante dica, né? Do ponto de vista operacional, eu uso um Word simples, gente, um doc. Eu dou uma simulada no feed, mas eu não me preocupo tanto com isso. Tá tudo combinadinho. Não é uma coisa, uma preocupação minha. Pra mim, tem que ter identidade visual, mas não precisa estar super 100% combinado. Tipo assim, eu não deixo de postar um vídeo porque vai atrapalhar a harmonização do feed. Não, porque se o vídeo tiver um conteúdo bom, é mais importante que eu compartilhe o conteúdo pra vocês do que esculhambar a minha harmonização do feed. Eu tô muito mais focada no conteúdo sempre. Pra mim, ele é mais importante. Tá bom? Então, é isso. A gente vai encerrando a nossa live por aqui. Ela vai ficar aí mais 24 horas. Então, o que eu sugiro e peço pra vocês sempre que estimule o nosso trabalho. Que isso paga o nosso tempo, né? De certa forma. Eu sei que muitas pessoas compram meus cursos e que querem afundo nisso e ver como eu faço nos meus bastidores. Então, quem puder, entre sempre pro curso. Porque é uma sequência, é um método. É uma outra forma de você apresentar o conteúdo que não é tão solta assim, com dicas soltas. Vale a pena. Se você puder. Se você não puder, você acompanha o conteúdo gratuito. Mas sempre valorize esse tempo aqui compartilhando com outras pessoas. A live dá pra compartilhar. Vocês estão vendo? Dá pra botar o... Tem um aviãozinho aqui embaixo. Você pode mandar pra amigos no seu direct. Olha, fulana. Eu acho que você vai gostar de ouvir isso aqui. Bá, 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 bá. Tô vendo aqui já os comentários de vocês. Mas mandem pra outras pessoas. Né? Pra as pessoas virem, conhecer o perfil, conhecer o trabalho. E fazer um bom uso do conteúdo, lógico, né? Porque ninguém tá vindo aqui só por minha causa, pra me conhecer. Mas pra tirar proveito do conteúdo. De uma forma que seja útil, tá? Então, eu tô aqui com a Mariana. Agradecendo com a Fabi. Então, eu vou agradecer de volta. Vou falar aqui o nome de todos vocês. A Lindar. Tem a Amali Mota, que é a minha aluna em vários cursos. Querida, um beijo enorme pra você. Além de tudo, tá vendendo o meu arraso no Insta aí pra mim. Também, pras clientes dela. Compass Humano, que eu sei que é a minha cliente. Que tá sempre falando comigo no direct. Fluindo com o universo também. Mariana. Cake. Designer. Carla. Ai, show de bola. Show de bola. Então, eu espero que tenha ajudado mesmo. Maria José. Uma gratidão. Eu esqueci meu óculos no carro. Mas, eu tô tentando aqui. Tô tentando ler tudo bonitinho, tá? Temos aqui quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Temos muitas palminhas. Muitos emojis. Demonstrando emoção. Temos corações. E eu tô super grata pela companhia de vocês aqui. Tá bom, gente? Então, acho que é isso. Eu esqueci de citar alguém. É porque tá difícil... Tá difícil conseguir aqui ler todo mundo. Mas, eu tô aqui vendo quem esteve presente. Que eu acabo memorizando muitas pessoas. Prof. Pri, querida, que é minha aluna. Então, eu vou citando algumas pessoas assim que são... Que eu conheço bem. Que interagem bem comigo. Tá bom? Então, um super beijo e a gente se vê no feed, no stories e na próxima quarta-feira que a gente tem live. Um beijo grande!